E tem até uma parada legal, que quando eu cheguei, tu falou assim pra mim, você lembra? Tu falou assim, vem fazer uma aula aqui, vem aqui, Leandro, pega aí uma guitarra e tal. Eu fui fazer aquela aula de improvisação. E achei bacana, até o que você citou no dia, não sei se você vai lembrar, que é a história de como o baile é importante na vida do músico, né? Que temos muitos baileiros por aí. E baileiros tocando muito, né? Com todo o conhecimento que você passa, por exemplo. Mas assim, você passou um lance no quadro muito legal, as progressões e tal, só que em romano. E você fazia com que a galera andasse o braço todo, tocando em todos os tons. E eu não enxergo muito bem. Eu ficava assim, olhando. Foi quando você até comentou, tu falou assim, pô, Leandro, foi atrás e tal. Eu fui fazendo as coisas, mas de ouvido. Eu fui fazendo de ouvido. Reconheceu a progressão. Eu reconheci a progressão, sabia mais ou menos onde era, porque eu não enxergava o que estava ali. Eu não estava enxergando direito, né? Então, é o bacana também, você ter isso que você faz e esse outro lado, né? Eu acho fundamental, gente, olha só. A gente está falando isso muito, de cair nessas furadas e tudo. No final das contas, tudo é a respeito de você ter um acervo, um repertório, um acervo de progressões que você memorizou. E você sabe que as músicas já não te repetem, né, cara? Sim. Então, assim, você acessa aquele acervo. Você está seguro, porque, pô, cara, eu já sei que essa música é essa progressão. O que às vezes pode acontecer quando você não conhece a música, é você achar que é uma progressão. E tem alguma coisinha na música ali, que às vezes tem um negocinho, uma leve pegadinha, um acorde que você não imaginava. Por isso que às vezes dá errado, né? Que ele está falando assim, pô, não ficou perfeito. Pô, você não conhece a música. Não conhece a música. Você buscou alguma coisa similar no seu acervo. Similar. Para isso não acontecer, o bacana de hoje, a produção musical, hoje os programas praticamente exigem isso, né? Para não ter coisa feia, que não é uma coisa legal. Você imagina, sendo um programa de televisão, o Brasil inteiro vendo. Sim, é. Não é uma coisa legal. A gente que é mais organizadinho, né? Você fala, pô, eu gostaria de fazer bonito. Sim. Gostaria de tocar o certo. Sim, sim. Né? Mas o lance que eu estava falando da Guitar Player. O lance da Guitar Player foi muito interessante e engraçado ao mesmo tempo. O Ricardo Vital me ligou, que era o cara que já era 10 anos da... Da Guitar Player. Eu não conheci o Ricardo. Ele falou assim para mim. Leandro, aqui é da Guitar Player e tal. A gente vai fazer uma matéria sobre... Sobre tecnologia da música e tal. Não sei o que. Ele começou a falar da matéria. Eu falei para o cara assim. Falei, pô, Ricardo, eu te agradeço muito. Pô, eu ser surpreendido por um telefonema de vocês da Guitar Player, que até então, na época, não tinha muito essa coisa de internet. Sim. Né? Tanto que a revista não existe mais aqui. Né? Aí, eu falei, cara, só que eu não sou o cara adequado para isso, não. Eu te indico algumas pessoas, né? Que mexem com isso, com pedais, com não sei o quê. Que o cara escolhe a guitarra pela madeira, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sou isso. Eu não sou isso. O meu trampo, graças a Deus, funciona, traz muito resultado. Só que eu não sou preocupado com isso. Não é porque eu não seja preocupada. É porque a minha formação não foi essa. Né? Eu nunca fui muito preocupado. Eu sempre tentei resolver as coisas. Né? Acho muito legal. Hoje em dia, tem o Eric Pauluzzi, por exemplo. O Eric Pauluzzi de... Não sei se era São Paulo ou o interior de São Paulo. O Eric, ele tem... Ele trabalha com timbres. Tire o seu melhor timbre, né? Das pedaleiras. Cara, é sensacional. Eu quero parar um dia para ver aquilo ali. Ele realmente traz resultados de lança de linhas, não sei o quê. Enfim. Só que eu não tinha essa parada. Eu falei, cara, indiquei Morel. Indiquei o Ricardinho Marins. O Felipe Melânio. Falei, cara, esses aí realmente... Aí ele falou assim, não, cara. A gente está vendo o resultado das coisas que você está fazendo com muito pouco. Tem pessoas que trabalham com isso, fuçam, fuçam e não tem o resultado que você está tendo. A gente quer uma entrevista contigo. Ó, foi bem. Se é para falar disso, dessa forma eu estou apto e vou saber falar tudo. Ou se eu vou falar a verdade que está acontecendo. Então isso surgiu também de uma gravação que o Ricardo Leão me chamou. Era uma abertura de novela da Globo. Era a Maravida. A Maravida. Amor à Vida. Enfim. Que tinha uma música chamada Maravida, se eu não me engano. Enfim, do Gonzaguinha. Eu, para lembrar o nome, sou terrível. Era do Gonzaguinha. E o Daniel cantou essa música. Eu fui gravar a música. Só que eu estava com uma guitarra no carro. Eu estava com a guitarra, ele não tinha marcado comigo anteriormente. Ele pegou o telefone e me ligou. Eu falei, não, cara, estou na rua, mas estou com guitarra no carro. Então vem. Eu não tenho, eu estou sem pedal. Não, vem. Fui. Chegou lá, ele foi almoçar. Eu espetei. Ele falou, fique à vontade. Você viu que estava com uma Stringberg no dia. Estava com uma Stringberg, é. Você tem a na teoria, essa Stringberg? Não, não tem ela. Ela caiu, essa guitarra. Ela caiu, quebrou o braço. Enfim, eu até comentei isso com o Norton. Não tem mais essa guitarra. Mas era uma guitarra de entrada? Era uma guitarra... Era aquela guitarra que o... Tu lembra de uma guitarra azul que o Kiko usava? Não vou lembrar. Era uma guitarra... É uma guitarra... Não era uma guitarra de entrada. Eu não sei nem se existe essa guitarra. Não sei se a Stringberg ainda fabrica essa guitarra. Né? Ela caiu, quebrou o braço, ela. É porque eu estou falando isso porque hoje em dia, gente, é só para situar. A Stringberg tem a parceria com a gente, tem a parceria com o Leandro. As guitarras de entrada hoje em dia, elas já são guitarras legais. Ainda mais agora. Diferentemente da de 30 anos, né? Exatamente. Então, assim, quando você tem uma guitarra hoje em dia top da Stringberg, é uma guitarra realmente muito boa. Não, eles justamente pegaram os profissionais como vocês, por exemplo, como eu, como o Ricardinho, com uma pancada de gente. E os profissionais, eles exigiram isso com o tempo. Cara, melhor isso aqui, faz isso aqui, faz assim, faz assado, né? E tem muita coisa legal hoje em dia. É porque uma guitarra de entrada... Tem a semia acústica dele? Sim, eu estou com aquele modelo da IS-335, que é maravilhoso. Mas, cara, tem uma guitarrinha lá, que é uma Strato... Pô, maravilhosa, né? Cara, custa 700 reais. Eu falo muito sobre essa questão, porque às vezes eu acho que tem uma galera que inverte um pouco. E a Tele? Muito boa também, cara. Muito boa, cara, a Tele. Mas essa Strato foi o que eu mais gostei. É uma guitarra de 600 pratas, é a mais barata. Eu achei ela com uma tocabilidade muito legal. Tocabilidade boa, som legal. Som legal, cara. Som legal. E olha só, é uma guitarra de 700 reais. Então, é uma guitarra assim, em tese, é uma guitarra que tem um preço de iniciante. Sim. Só que você caminha com uma guitarra dessa, cara, até um palco. Sim. Não vai ser uma guitarra... Fiz muita coisa. Não vai ser uma guitarra que você vai gravar um CD profissional. Sim. Né? Poderia até gravar, mas assim, óbvio que você vai procurar... Não, isso o Norton sabe disso. Sim. Ele sabe dessas... Que a gente, inclusive, passa pra ele esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu fiz muito Fátima Bernardi. Eu tenho um vídeo no YouTube com a Martinália, tocando com essa, tipo, a 335. Sim. Né? Que o Léo Amoedo viu... O Rodrigo tava tocando, o filho dele tava tocando com a gente. O Léo viu lá de Los Angeles, virou pro filho e falou assim, fala pro Leandro que o som tava ótimo na guitarra. Era uma Schenberg. Sim. Você tá entendendo? E guitarras de custo médio, né, cara? Custo médio. É, a gente tá falando de guitarras de 700, às vezes de 1.500 reais. É isso. Porque tem uma... Eu bato muito na tecla, cara, de que o mais importante é você, cara, ter paixão por ouvir, tirar, imitar, estudar. É, é. Você tem esse carinho. E hoje em dia, um instrumento barato já é um instrumento bom. É. É verdade. É diferente. Aí a galera fala, ah, mas você não sabe o que é tocar com uma guitarra empenada. Eu falo, pô, mas isso é boicote. Você dá uma guitarra empenada pra um cara, uma guitarra que não afina, pô, é um instrumento defeituoso. Você não precisa ter um instrumento defeituoso. Pô, você pagou 700 pratos, você tem uma guitarra dessa, pô. Não, e outra coisa. Eu já tive Fender comprado em loja, em Los Angeles. Comprei. A guitarra chegou aqui, foi direto pro Luthier. Eu não uso... Nenhuma guitarra minha eu utilizo sem passar pro Luthier. Nenhuma. Pode ser Streamback, pode ser Fender, pode ser 3-3-5. Qualquer coisa que eu tenha. A própria Music Maker é um guitarrão. A guitarra chegou na minha casa, toda, o Ivan, pum. Eu não toquei na guitarra. Ela foi pro Luthier. O músico, ele tem que se adaptar. Ele gosta da onda. Por exemplo, corda. A corda que veio não é a corda que eu uso. Com uma calibragem, né? Que se diz, Ju. Sim, calibre, é. Calibre. Diferente. Tava mais pesada. Minha mão, deixa eu brincar, que é mãozinha. Você é do 0-9? Eu do 0-9. Eu tive tendinite. Eu tive assim, hoje em dia não tem muito. Não, mas eu caí uma vez de jet lá no Caribe. Né? E fiquei com muita dor muito tempo. Então, a minha mão é mais leve. Eu toco leve. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.